Salve, galera do vapor! Se você caiu nesse vídeo aqui, é porque você tá precisando de uma ajudinha, né? Então, vamos lá! Vou fazer um vídeo bem simples e rápido pra te ajudar a resolver seu problema aí no seu vape, tá bom? Esse problema de vapor vazando é um dos problemas muito recorrentes, tá bom? Principalmente pra quem tá começando aí no mundo do vapor, acontece bastante. Eu vou usar esse Sky Solo aqui como exemplo, mas também serve pra outros aparelhos de resistência, tá bom? Então, vamos lá! Primeiro motivo do seu vape tá vazando aí, tá? Essa resistência aqui, que vem nos aparelhos, ela tem que tá encaixada bem retinha, tá, gente? Bem retinha mesmo, tá? Não é questão de, ó, tá vendo, ó, essa inclinação não pode acontecer, você tem que vir, ó, e enroscá-la bem retinha mesmo. Ó, tá vendo que tem uma dificuldadezinha de tá na hora de enroscar. Isso aqui faz toda a diferença, tá? Então, você vem aqui retinho, ó, e enrosca a sua resistência, tá? Ela tem que ficar bem certinha. Se ela ficar com uma inclinação mínima, tá, mínima que seja, seu juice vai vazar. Então, esse aqui é um dos principais motivos do seu aparelho tá vazando. Aí você foi lá, é, colocou, encheu de juice e tá vazando, né? Que geralmente você vai perceber aí que tá vazando, depois você monta já aquela melequeira que acontece. Qual o primeiro passo que você vai fazer? Você vai tirar o juice, né, jogar o juice fora aqui, ó, ou guardar aí num recipiente pra você colocar. Vai, tira teu juice, pá. Aí você vai desmontar aqui teu aparelho, tá? Você vai desmontar. Geralmente, a tua pecinha aqui, ela tá muito encharcada, tá? Porque, olha só, na resistência, é um algodãozinho que tem aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, ela pode estar muito encharcada. Então, se você tem outra resistência aí, pega e coloca outra resistência. Aí você vem com a outra e encaixa certinho aqui, bem retinho, tá? Aí encaixa teu aparelho novamente. Limpa tudo, tá, gente? Com uma resistência nova, se você tiver. Aí vai lá. Monta seu aparelho de novo. Tem que remontar, tá, galera? Tem que remontar, porque se o problema inicial for essa de encaixe, tá? A dificuldade aqui no vazamento tá sempre na resistência, tá, galera? O pessoal acha que é borrachinha de vedação. Não, a borrachinha de vedação é a última coisa que você tem que ver que vai tá fazendo com que o seu vape esteja vazando, tá? 99,9% aí dos casos é a resistência, algum problema na resistência. Então, o primeiro problema que pode estar ocorrendo na sua resistência aí é uma pequena inclinação. Então, você vai ter que tirar tudo, limpar tudo e reencaixar a resistência. Esse aí é o top 1 do vazamento do Juicy, tá? O top 2 é o seguinte. Você evapora pouco, tá? Você deixa aqui o teu tanque cheio. Você deixa o seu tanque cheio. O algodão que tá aqui dentro, ó, puxa teu Juicy pra caramba, fica encharcado, tá? E você não evapora. O evapora pouco, tá? Então, se você fica deixando teu aparelho cheio de Juicy aí muito tempo o algodão vai tá sempre puxando esse Juicy, puxando esse Juicy, puxando esse Juicy e vai ter uma hora que ele não vai ter pra onde ir. Então, ele vai começar a sair por aqui, ó. Tá bom? Então, a segunda causa aí do seu vape tá vazando é você tá evaporando pouco. Deixa o Juicy muito tempo aí ocioso no seu aparelho, tá? Então, assim, se o caso for esse dá umas puxadas aí, puxa bastante até tirar um pouquinho aí do algodão esse teu Juicy, tá? Então, ó, geralmente a segunda questão aí do vape tá vazando é pra quem evapora pouco. enche o tanque aí até o talo enche até lá em cima deixa o negócio lá a vida toda lá, é... puxando esse Juicy e não evapora, tá? Não evapora o suficiente pra quantidade de Juicy que coloca. Então, o algodão vai tá sempre mais encharcado do que você evaporando, tá? Então, vai ter que sair por algum lugar vai começar a sair por aí por esse airflow aqui, tá? A terceira causa que faz o teu aparelho vazar, tá? Sua resistência velha, tá? Quando a resistência passa muito você já usou bastante passa muito ou até mesmo a resistência é nova mas não tá legal, tá? Você deu Fire aí demais você não usa de forma muito adequada força muito a resistência e esse algodão não tá legal tá? Ele vai vazar também porque o algodão já vai tá velho tá? O algodão já vai tá muito usado não vai segurar teu Juicy então, toda vez que o algodão não segurar o teu Juicy ele vai vazar aqui, tá? Então, trocar a resistência. No caso da pessoa que evapora pouco que a resistência fica muito úmida tá? Não adianta você tirar limpar o aparelho e colocar de volta não, tá? O que adianta pra colocar de volta é pra quem não encaixou isso aqui muito certinho pra quem tá com a resistência aí muito encharcada tem que tirar ela aí e deixar uns 5 dias aí 3 dias secando e colocar novamente com pouco Juicy, tá? Pouco que eu digo meio tanque não colocar com tanque lotado aí e evaporar de verdade senão vai vazar de novo vai encharcar, vai vazar de novo tá? E pra quem tá com a resistência velha aí tem que trocar a resistência, tá? Teu Juicy teu aparelho nunca vazou tá? Você tá usando tua resistência aí direto já tem um tempo e começou a vazar do nada troca a resistência, tá? O algodão não tá legal já passou da validade tá bom? Então, esses aí, ó são os 3 pontos mais importantes que fazem o seu aparelho vazar tá bom, galera? É o último, último, último caso que é o primeiro que você que você acha mas que é o último, último caso tá bom? É a borrachinha de vedação que fica aqui, ó dela estar velha ou não mas esse aí é o último caso você troca ela aí essas O-rings elas já vêm no teu aparelho tá? Já vêm na tua caixinha pra você trocar mas é uma coisa aí é o 1% do problema do vazamento o problema do vazamento tá sempre referente a sua resistência tá? a sua coil o problema está ali ou está mal montado ou você deixa muito tempo encharcado e vapora pouco ou ela não já não está aguentando mais o juice não tá absorvendo mais o juice direito então já tá vazando direto ali o algodão já está velho um desses três problemas aí se você conferir vai resolver o seu problema aí, ó 100% tá bom, galera? qualquer dúvida também vocês podem me perguntar aqui pelos comentários tá? posso ajudar vocês também de outras formas agora outro problema recorrente tá? que a galera me pergunta bastante mas geralmente acontece nesses aparelhos aqui, ó que tem telinha tá? aparelhos que tem tela qualquer um, tá? outro problema que acontece bastante é quando você um dia você vai ligar o seu aparelho pra evaporar e aparece aqui na tela escrito check atomizador tá? pra você checar o atomizador então aqui já tá dando o que você tem que fazer tá? checar o atomizador então o atomizador é essa parte aqui de cima tá, gente? então o problema é tá aqui então tá mandando você checar o que que você vai checar aqui em cima? a primeira coisa que você pode fazer tá? é desenroscar aqui desenroscar aqui, ó faz uma limpeza aí, ó tá vendo? porque fica assim ó, de juice depois que você tá um tempo evaporando ele fica assim de juice é sempre bom limpar isso aqui gente pra não entrar juice no teu mod então pelo menos uma vez por dia você passa um paninho aqui pra não ficar entrando esses juice dentro do teu mod porque no futuro queima, tá bom? então a primeira coisa que você tem que fazer é desenrosca e enrosca de novo no caso esse aparelho aqui meu não tá dando check atomizador mas tô fazendo aqui como exemplo tá? a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui tá? se o teu aparelho voltar beleza tá? voltou aí tu liga lá de novo vai dar tudo certo agora se ele não voltar aí você tem que dar uma atenção maior check atomizador é um problema dentro do atomizador 90% dos casos de galera do check atomizador é pra você trocar a resistência trocou a resistência ele volta ao normal tá bom? já teve mais de 10, 15 pessoas que que eu vi tá? que me pediram ajuda aqui e resolveu aqui com somente trocando a resistência tá? porque as vezes a tua resistência já tá ruim já passou e é uma forma do aparelho avisar que você tá precisando trocar a sua resistência aí tá bom galera? é isso aí espero ter te ajudado se você conseguiu resolver o seu problema aí no vape do teu vazamento do seu check atomizador com a ajuda desse vídeo curte aí comenta aí pra gente ficar sabendo tá bom? até mais